Olá meus amores, sabe quando a gente recebe aquela proposta de uma festa inusitada ou um casamento que vai acontecer e tu nem se preparou para o casamento e tu quer chegar lá abalando tanto na make como no cabelo? Então, eu vim trazer hoje para vocês uma dica de um produto baratinho para cabelo que é este que eu estou usando. Não parece que eu fui no salão, que eu fiz este topete todo certinho no salão, mas nananina não. Sabe o que eu usei aqui? Eu usei uma espuminha assim, que é um acessório de cabelo, gente. É uma dica fantástica, dá para fazer um topete maravilhoso e super rapidinho para chegar arrasando naquela festa. Quer ver como é fácil e como é perfeito, fica perfeito o cabelo? Então, vem comigo. Gurias, esse pente aqui que tem essa pontinha bem fininha que parece uma agulha é um santo acessório para todas as mulheres terem em casa. Porque com ele o penteado fica muito perfeito, a gente consegue dividir cabelo, fazer esse topete para um lado, sabe, jogar o cabelo para o outro, separar para fazer trança e é super baratinho e eu vou utilizar ele. A minha esponjinha para acessório de cabelo, ela vem com dois assim. Se eu quero um topetão, tipo aqueles de casamento, assim, sabe, eu coloco um em cima do outro, porque ele tem esse velcro aqui, que aí um grudando o outro, aí fica assim. Então fica um topete bem master, assim, bem top. Mas como eu quero uma coisa mais simples, eu vou usar só esse aqui que é maior, tá? Gente, essa esponjinha tá uma média assim de 10 reais e a gente encontra bem em lojas assim, que vende de tudo, tipo, Bora Colega, esses sites aí, sabe? Aí com esse pentinho aqui, a gente vai dividir certinho aqui nossa riga, ó. Eu vou olhar para cá porque tem espelho, tá? Vou fazer bem certinho aqui e mesma coisa do outro lado. Então aqui está a minha... Opa! Aqui está a minha franja, eu vou puxá-la para frente. E vou separar aqui. Ó! Tá vendo como que ele divide bem certinho, ó? Então essa parte que está aqui na frente é a minha franja. Eu vou pegar, então, essa esponjinha maior que eu falei para vocês. Esse lado aqui que tem menos voltinha, eu vou colocar ela bem rente aqui ao topo da minha cabeça e vou puxar essa minha franja. Olha aqui. Porque ele é lindo, assim, para casamento, sabe? Quando a gente tem aquela festa inesperada e não sabe o que fazer. Então, pã! Coloca a esponjinha que está tudo resolvido. Master, assim, super dica maravilhosa para vocês. Se vocês encontrarem essas esponjinhas, comprem, que é maravilhoso. Até para cabelo, assim, ondulado, bem cacheadão, também fica super lindo. Dá também para fazer aquele topete aqui no fundo, sabe? Que aí ele levanta um pouquinho mais a cabeça. Eu me amo com topete porque abre, assim, o olhar, tipo, não deixa cabelo cair nos olhos. E eu acho que fica super sofisticado. Então, se vocês encontrarem esse acessório por aí, comprem, que vale muito a pena. Se você gostou, deixe seu likezinho, aperta no botãozinho maravilhoso de gostei aí, que é muito, muito, muito importante para mim, que é para eu saber que você gostou do vídeo e para trazer outras dicas maravilhosas, assim, para a gente. E te inscreve no meu canal, que lá tem várias dicas maravilhosas para eu não perder nenhuma, viu? Te inscreve logo para ficar por dentro das novidades. Então, um beijo bem gostosinho na pontinha do nariz e outro no coração e até o próximo vídeo!